Férias do Forró Volume 14 Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E um grande amor E o calor Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de me encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de me encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Vem me dar um beijo Vem me namorar Lá fora o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E um grande amor E um grande amor Estou com uma saudade que nunca se viu Estou com uma saudade que nunca se viu Estou com uma saudade que nunca se viu Vem me dar um beijo Quero namorar Estou com uma saudade que nunca se viu Estou com uma saudade que nunca se viu Estou com uma saudade que nunca se viu